Abre o enigma, só tem uma frase na tela Legendary Flores, o lindário, que estava certo Lindário, que estava certo Lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo Abre o enigma, só tem uma frase na tela Legendary Flores, o lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo Estoura esse like Legendary Flores, o lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo Legendary Flores, o lindário, que estava certo